A BRQ tem como objetivo ser um parceiro de serviços de TI e soluções, sempre buscando um relacionamento de longo prazo com cada cliente. A empresa apoia seus clientes na digitalização de suas empresas, transformando seus modelos de negócios e as suas experiências. Hoje, atendemos dezenas de clientes de diversas indústrias em projetos que envolvem vários países das Américas. Em 2015, montamos uma nova filial na cidade de Santiago, no Chile, acompanhando movimentos de clientes que buscam centros de serviço na América Latina. Hoje, a BRQ conta com 3.500 profissionais distribuídos em seus 13 centros de serviços no Brasil e exterior. A nossa razão de existir, o nosso propósito, é transformar tecnologia em eficiência e inovação. Trabalhamos para grandes empresas, líderes de seus setores, fazendo software, consultoria e outsourcing. Desafiamos os processos dos nossos clientes para serem diferentes e melhores. E depois, automatizamos e até gerenciamos para ganhar eficiência. Apoiamos também nossos clientes na jornada da inovação, para tornarem seus negócios cada vez mais digitais e convenientes para seus clientes e parceiros. E a BRQ tem sido parceira em vários projetos. A gente teve uma grande implantação, que foi a troca do sistema de negociação. Isso foi feito entre 2011 e 2013, com uma parceria da Bolsa, da BMF Povespa, com a Bolsa de Chicago. E a BRQ participou desse grande projeto. A gente introduziu aqui no país o Puma Trading System, que é essa plataforma de negociação que temos hoje no nosso ambiente. E, nesse sentido, a BRQ trouxe profissionais com conhecimento também de classe mundial. Trata-se da introdução de tecnologias aqui no país, que são hoje usadas nos principais mercados do mundo, que garante a essa plataforma de negociação uma resiliência muito alta e uma latência muito reduzida. O Puma trata cada uma dessas mensagens em menos do que um milissegundo. A BRQ busca ser a melhor empresa de serviços de TI para seus clientes, focando no crescimento sustentável e perenidade. Convido você a conhecer melhor a BRQ. E, com certeza, podemos ser grandes parceiros de negócio.